A Palavra é a Bola Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série A Palavra é a Bola. Eu sou Gessé e hoje a nossa palavra se encontra no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. A palavra diz assim. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Aqui a palavra de hoje vem nos mostrando a importância de estarmos lendo a palavra de Deus. De estarmos buscando, através da Bíblia, da palavra de Deus, conhecimento para que aí sim a nossa fé seja fortalecida. Sim, porque é impossível termos fé se não abrirmos a Bíblia. Se não permitimos que Deus fale conosco através da sua palavra. É muito importante que a gente esteja sempre fazendo a nossa leitura diária, porque é ali que Deus falará conosco. E é dessa forma que a gente vai alimentando a nossa fé. Porque se não fizermos isso, a nossa fé vai enfraquecer. É como o nosso corpo físico. Se nós não alimentarmos ele todo dia, todo dia, infelizmente, chega o momento que ele vai enfraquecer e até mesmo o momento em que ele pode morrer. E assim é com a nossa fé também. Se não nos alimentarmos de Deus todos os dias, seja na palavra de Deus, onde ele fala conosco, seja em vídeos como esse, seja através de pregações, ouvindo um louvor, se não nos enchermos de Deus, infelizmente, o nosso espírito vai ficando fraco. Consequência é a nossa fé também. E o que somos sem fé? Um homem sem fé não é nada. Vive uma vida vazia, uma vida sem sentido. E se queremos algo em nossa vida, temos que ter uma fé forte, uma fé corajosa, porque sabemos que Deus nos ajuda a caminhar, nos ajuda a sonhar, nos ajuda a buscar nossos sonhos, os nossos objetivos dentro da nossa profissão, do futebol, para que a gente esteja sempre firme, independentemente de circunstâncias, porque a gente precisa da fé, a gente precisa de Deus para todas as coisas, em todas as áreas, seja na nossa profissão, seja na área familiar, financeira, em todas as áreas, principalmente espiritual. Então, coloque isso em seu coração. Busque cada dia mais aprender da palavra de Deus. Busque na palavra de Deus essa fé, essa fé inabalável, se encha de Deus, a fim de que possa acontecer qualquer coisa em sua vida. Mas a sua fé em Deus será maior do que qualquer desafio que venha ao seu encontro no decorrer dessa caminhada, a fim de que as pessoas olhem para você e vejam um diferencial em sua vida, para que outras pessoas também possam, através da sua fé, serem alcançadas por Deus. Amém? Muito obrigado por estar conosco em mais um vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe se puder, a fim de que nossas mensagens possam ser alcançadas por outras pessoas também. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti